Ana Cristina enfrentou um forte incômodo durante quatro dias. A estudante teve cistite pela primeira vez. No meu caso foi dor no baixo do abdômen, ardência urinar, muita dor. Eu falei com minha mãe, com minha irmã, que eu não sabia se era pior ficar com a bexiga cheia ou com a bexiga vazia. Cheia doía, para esvaziar doía do mesmo jeito. E no meu caso está me dando muita dor de cabeça também. E uma dor incômodo na barriga inteira, no abdômen inteiro. Os sintomas que tanto incomodaram provocaram sangramento na urina. Ana Cristina teve que fazer exames laboratoriais, ultrassom e tomar antibiótico durante três dias. Tratamento com antibiótico, beber bastante líquido, água, suco, tudo mais, e esperar melhorar. A cistite é um tipo de infecção urinária que atinge a bexiga. Na maioria das vezes é provocada por uma bactéria presente no intestino. E são as mulheres quem mais sofrem com a doença. Por isso a mulher tem maior chance de ter infecção urinária. Já devido a proximidade da vagina ao ânus e da uretra na mulher ser mais curta, de três a quatro centímetros. Então a bactéria que está no intestino chega na bexiga mais facilmente. O urologista explica que algumas atitudes podem ajudar a afastar a doença. É importante cuidar bem da higiene pessoal e beber muita água. A prevenção seria beber bastante líquido. Quanto mais líquido, mais urina você vai ter. E aí você empurra essa bactéria para fora. Você também pode evitar de usar absorvente o tempo inteiro, só por comodidade. Pós-relação, tem que beber líquido para urinar, antes e principalmente depois da relação. Outro alerta é em relação à não importância aos sintomas. Muita gente acredita ser a cistite uma doença sem gravidade. Mas o que muitos não sabem é que ela pode levar à morte. Essa infecção, se você deixar para lá, isso pode atingir o rim, causar uma infecção no rim. E aí uma infecção mais séria que pode até se generalizar. O tratamento é feito à base de antibióticos. O remédio deve ser ingerido de três a sete dias, dependendo da gravidade do problema. Ana Cristina agiu corretamente, aos primeiros sintomas procurou um médico e iniciou o tratamento. Pretende nunca mais enfrentar os incômodos da cistite. Não quero e espero que ninguém tenha também.